E aí galera, beleza? Professor Liz Lennon Gomes aqui na área, professor Lee Gomes, né, pra facilitar a vida de vocês. Pessoal, hoje eu tô trazendo super dicas de como vocês, mesmo sendo mais magrinho, tá? Aquele chassizinho de grilo, né? Aquele, né? Aquele mais fraquinho, galera. Através de dicas que eu vou passar aqui, muito importantes, como vocês se tornarem mais fortes, independente de sexo, cor, raça, não importa. Ah, mas eu sou muito magrinho, galera, esquece isso, porque mais magrinho do que eu, cumpridão, tá certo? Porque se funcionou pra mim, vai funcionar pra vocês. Galera, então vamos lá. Não esquece de curtir aí, galera. Comenta, compartilha, tá? Vamos fazer esse vídeo rodar, não seja egoísta, compartilha com os amigos aí, porque isso vai ajudar vocês, vai ajudar quem vocês colocar esse vídeo na mão. Eu tenho certeza disso. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra vocês, beleza? Então, ah, mais uma coisa. Não esquece, galera, de se inscrever no canal. Por que vocês devem se inscrever no canal? Pra que vocês recebam todas as notificações de vídeos novos que chegaram. Se vocês não se inscrevem, não vai chegar essas notificações, galera. Vocês vão perder as dicas, vão perder aí as técnicas, tá bom? Porque eu estou passando sempre várias dicas de luta, técnicas, exercícios, né? Então, procura se inscrever no canal, tá? Dá essa moral aí pra gente continuar firme e forte. Outra coisa, segue a gente lá na página do Facebook e do Instagram. Academia Sanda Boxe Chinês Instagram. Academia Sanda Boxe Chinês, página do Facebook. Facebook é sinistro, galera. Você não sabe o trabalho que me dá gravar aqui. Eu passo duas horas pra tentar gravar um vídeo, mano. Pau. Então, mais um motivo pra vocês me ajudarem aí. Se quiser ir lá no bate-papo, fica à vontade, hein? A gente troca uma ideia, tá certo? Vocês podem me dar dicas. Eu, se for dica constitutiva, eu estou aí. Porque aqui tem meus amigos aí que já tem meu WhatsApp particular que a gente sempre troca uma ideia. Eu ajudo eles e eles me ajudam dando ideia aqui dos vídeos, como melhorar o canal. Mas é isso aí. Então, galera. Bora lá. Vamos deixar a enrolação e vamos para a vinheta. Vamos lá. Beleza, pessoal. Bora lá, né? Bora lá. Pessoal, veja bem. Eu vou contar um pouquinho de como eu consegui um resultadozinho mediano, tá bom? Não sou bichão, mas eu consegui de um frangolino a me tornar um pouco mais forte do que o que eu era, tá bom? Então, assim, se eu conseguir ficar um pouquinho mais forte do que o que eu era, vocês também vão conseguir ficar um pouco mais forte do que vocês são hoje. Então, vamos lá. Tem gente que pensa, eu faço alguns exercícios, mostra aí, tem vídeos, tem eu fazendo aquelas videoaulas aí, muitas vezes aí com aquela agilidade, velocidade, muita gente pensa, pô, caramba, esse cara aí deve ter nascido com talento, né? Apesar de não ser, galera, me perdoem, apesar de não ser essas coisonas, mas pra mim já é bastante coisa. Por quê? Porque eu era muito fraquinho, galera. Então, hoje o que eu consigo fazer, executar tecnicamente, fisicamente, pra mim, cara, é muita coisa, tá? Então, talvez tenha alguém aí que fosse parecido comigo. Vamos lá. Eu sou um cara bem comprido, né? Não sou grande, sou comprido. Eu tenho 1,80m. Hoje eu tô com, batendo aí, 75kg. Ative com 78kg, acabei perdendo massa magra aí por conta da correria, né? Mas eu sempre procuro manter essa faixa de peso, 75kg, 78kg. Eu sou muito comprido. Por eu ser comprido, eu sou mais lento. Quem é alto é mais lento. Quem é menorzinho, os membros são menores, então são mais rápidos. Então, aquela agilidade toda é complicada, mas a gente consegue através de treino. Então, se eu conseguir melhorar a minha velocidade, minha explosão e força, vocês também conseguem. Então, vocês estão observando aqui que no vídeo, eu não vou colocar aqui só a questão de força. Mas através do treino, vai vir também a agilidade, velocidade. Então, vamos lá, galera. Qual a primeira coisa que vocês têm que fazer? Quem nunca fez nada ou quem já treina aí, vem pelejando, pleiteando e não consegue. Não tenta começar por nada avançado. Ah, flexões. Quem me vê fazendo flexões hoje, galera? Flexões aí um pouco mais avançadas. Flexões apenas na ponta dos dedos, né? Apenas os polegares, né? Flexões saltando, né? Fazendo exercício de alta complexidade e acha... Pô, velho, o cara ali conseguiu, ele já nasceu com a... Cara, eu não conseguia fazer nada. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, galera. Eu, quando eu comecei a treinar, eu comecei no Karate Shotokan, como eu já falei aqui outras vezes. Galera, resistência zero, tá? Elacidade zero. Força, nossa, bem magrinho, frangolino, fraquinho, galera. Eu conseguia fazer, me tremendo todinho, cinco flexões e punho fechado. É, cinco flexões me tremendo. Eu tenho um aluno que começa aqui e já faz dez de boa. Eu conseguia fazer cinco me tremendo todo. Então, quem me vê hoje fazendo essas flexões, não sabe o que eu passei pra chegar aqui. Tem muita gente que, às vezes, admira você pelo que você conseguiu. Eu tenho certeza que tem pessoas que já conseguiram também alcançar alguns objetivos aí. E outros até os inveja, mas não sabe o que você ralou pra chegar ali, galera. Tá bom? Então, eu valorizo sempre o cara persistente. O cara que persiste pra mim é tudo. Então, vamos lá. Quando você for começar a fazer flexões, por exemplo. Começa a fazer de joelhos. Se você não consegue fazer normal, dez flexões, vinte flexões, faz de joelhos. Tá bom? Como vocês estão vendo aí no vídeo, faz de joelhos. Vocês, gradativamente, vão ganhando força. E aí, vão começar a fazer normal. Tá bom? Não adianta, galera, fazer flexões erradas também, que não vai rolar. Fazer pela metade não vai. Na flexão, você tem que descer bem, subir bem, estender bem o braço pra poder trabalhar bem a musculatura do peito, do tríceps, dos deltóides. Tá bom? Então, vamos lá. Abdominais. Ah, não consigo subir até em cima. Cara, faz curtinha. Beleza? Faz curtinha. Vai trabalhando isso. Vai trabalhando prancha. Pra conseguir, você mais na frente, fazer uma prancha, por exemplo, dessas tipos de flexões aqui, que vocês estão vendo executando aí agora. Tá bom? Ah, rodinha de exercício. Pra quem faz atividade com a rodinha, faz de joelhos primeiro. Pega a posição correta. Como você já viu em outros vídeos aí, cola o imbigo lá nas costas, mantém a contração, aquela coisa toda, pra não deixar relaxar e não deixar arquear a coluna, porque senão vai acabar arrebentando a lombar e você não consegue força. Acaba sentindo a lombar e não o músculo. Então, não é por aí. Tá bom? Então, galera, ah, mas de joelhos, se você achar que de joelhos é ruim, você pode procurar um banco um pouco mais alto e começar a fazer essa flexão aí, essas flexões, pra ir ganhando mais confiança, ganhando força, tá bom? As abdominais que você sobra até em cima, se você começar a ganhar um pouquinho de força, galera, pede pra um colega segurar nos pés e você forçar um pouquinho mais. Agora, lembrando de não curvar a coluna, tá bom? Não curvar a coluna. Então, galera, são exercícios gradativos. A partir do momento que vocês conseguirem executar bem flexões, abdominais, prancha, galera, é trabalho duro, tá? Trabalho duro. A barra, a barra fixa, galera, fazer a barra pronada, a barra supinada, um pouco mais aberta, é complicado. Mas o que é que você pode estar fazendo pra ganhar essa força? Trabalha, a barra, você vai impulsionar um pouquinho com os pés, sobe até passar o queixo e desce devagarinho, beleza, galera? Desce devagarinho, ou seja, dá aquele impulsozinho de leve e vai descendo devagar, vai fazendo isso até ganhar um pouco mais de força. Trabalho de tríceps, você pode estar fazendo isso no banquinho, numa cadeira fixa, tá bom? Ou no banco da praça. Trabalha bem e depois vocês podem ir pra paralela, tentar na paralela. Não consigo ainda fazer na paralela? Beleza, galera. Faz o seguinte, dá um impulsozinho com o pé, sobe devagarinho, ou desce devagarinho. Sobe, desce devagarinho pra poder vocês ganharem essa força. Outra coisa muito importante, pessoal, além do exercício, se você não der o descanso, não vai ter resultado. Pra você ter um bom resultado, você tem que descansar, tem que dormir bem, se alimentar bem, a alimentação. Galera, começa a trocar. Margarina, ou pasta de ameduin, que vai lhe dar um pouco mais de energia e você vai ganhar músculos, tá bom? Galera, os exercícios aqui que eu tô falando não é pra você ficar grandão, é pra você definir e ganhar força, ficar forte, tá bom? Como eu consegui isso? Se eu consegui, vocês conseguem. Então, através do treino diário, vocês podem estar fazendo o seguinte. Pela manhã acordou, se tem tempo, acorda cedinho, acorda meia hora antes do horário de você se organizar. Não é meia hora antes de ir pra escola, pro trabalho. Meia hora antes de se organizar pra isso. Pra poder você ir lá, lavar o rosto, tá bom? Fazer necessidade rapidinho. E aí vocês fazem o que? Vocês procuram fazer 100 agachamentos, 40 flexões e fazer 50 abdominais. Bom, professor, mas isso é muito. Galera, divide. Então, vocês vão fazer. Se não conseguem fazer as 100, as 50, as 40, então começa menos. Então, vocês vão fazer ali 40 agachamentos, flexões e divide pra 20. E faz as abdominais divididas aí também em 2 de 25. Ou seja, vocês podem estar fazendo isso até em menos. Só que vocês têm que fazer isso todos os dias pela manhã. Aí é só pra vocês aquecerem. Aí toma um banho, toma um café e vai trabalhar ou estudar. Agora, na hora do seu treino, aí você vai treinar firme e forte, beleza? Isso aí é um extra. Vocês podem fazer isso de manhãzinha, tá bom? Então, vamos lá. Faz de acordo com o condicionamento de vocês. Galera, outra coisa. Com preguiça, vocês não vão conseguir melhorar isso. Vocês têm que ter foco na cabeça. Outra coisa. Não é do dia pra noite que vocês vão conseguir isso, galera. Isso é tempo. Você tem que ter aquele hábito de fazer sempre. E aí, com o tempo, é que vocês vão conseguir ver resultados. Não é da noite pro dia, tá certo? Eu não vou enganar vocês. Isso gera tempo, leva tempo, dedicação, determinação. Quem me vê chutando forte? Quem me vê socando forte? Quem me vê fazendo qualquer coisa ágil, rápido, potente? Acho que foi o dia pra noite. Isso, galera. Foi cultivo. Foi treino. Treino. Procurar treinar bastante. Tinha meu tempo. Eu treinava de 4 a 5 horas direto. Fora de manhãzinha. E esse é o horário que eu treinava fora da academia. No início, eu treinava N repetições de socos, N repetições de chutes, N repetições de exercícios físicos, agachamentos, explosão, flexões, fora a parte do cardio. Ou seja, como atleta de ponta, como atleta de luta, vocês têm que ter não só força, mas vocês têm que ter explosão e um cardio fora de um normal. Vocês têm que ter uma resistência fora do normal. Pra isso, vocês podem estar trabalhando no saco de pancada em cima de tempo. Começa com um round de 2 minutos. Se não conseguir, coloca round de 1 minuto. E aí trabalha tecnicamente, batendo firme. Não fica só alisando o saco, tá? Porque aí, senão, não vai rolar. Tá bom? Vocês têm que trabalhar firme pra poder vocês conseguirem resistência. Porque na hora de dar a luta, vocês não vão estar trabalhando de levezinho. Tá bom? E aí vem a partezinha da sombra, que é o sparring de leve. Então, você também vai trabalhar a sua técnica em cima disso, tá bom? Galera, se tiver um saco de pancadas pra você estar trabalhando a double leg no saco, entra, levanta o saco, põe o chão. Entra e aí vocês marcam o tempo, galera. Pode fazer 3 séries de 30 ou vocês colocarem 3 séries de 30 segundos. Tá bom? Vai depender de vocês. Vejam como vocês vão fazer isso, tá bom? Quem, quem observa, muitas vezes, outros caras que fazem coisas inacreditáveis, não sabem o que aqueles caras ralaram pra chegar ali. Pra vocês conseguirem ficarem mais fortes, é, alimentação correta, então, para de comer batata frita, para de comer hambúrguer, para de comer... Ah, porque... Ah, mas eu sou magro, eu posso comer... Não! Se comer porcaria, galera, o corpo vai ser uma porcaria, galera. Para de tomar refrigerante, tá certo? Troca por suco de fruta, de preferência, sem açúcar. Se usar açúcar, coloca açúcar mascavo, tá bom? Esquece a adoçanta, a adoçanta é um veneno, tá bom? Esquece isso, tá certo? Então, ó, troca lá sua margarina por pastilha meduim, troca lá seu açúcar branco por açúcar mascavo, troca seu adoçanta por açúcar mascavo. Procurem frutas, galera, que vocês possam fazer, que sirvam pra ganhar massa magra, tá certo? Que aumente o volume de massa, tipo, vamos lá, banana, vitamina de abacate, cara, com leite, show. Salada de fruta, tá certo? No café da manhã, tu para de comer besteira, tipo, bolachinha recheada, pizza, essas barrinhas de cereal, cara, não serve pra nada, tá? Ah, não vai dizer que você não coma lá uma vez ou outra, galera, mas para de comer essas besteiras, foca no que você vai ganhar massa muscular. Ah, e sem falar, ganhar massa magra, ganhar força, porque através da massa muscular você ganha força, tá bom? Então, eu tô falando na parte do cara que é magrinho pra ficar forte, magrinho como, no caso, eu fiquei, porque eu sou compridão, galera. Então, pra fazer esses exercícios de alta complexidade no cara do meu tamanho, é complicado, tá certo? Quem é grandão aí, quem é compridão aí, deixa o comentário aí se não é verdade o que eu tô falando. Pra você conseguir fazer um chute rápido no meu tamanho, galera, o cara com 1,80, fazer rápido aí, é difícil, é ralação, mas vocês conseguem. Então, quem me vê fazendo técnicas rápidas, firmes, no mood jong, no saco de picados, né, fazendo exercício aí de alta complexidade, não sabe do que eu ralei pra chegar aqui. Eu valorizo muito, apesar de não ser muito, mas galera, eu consegui com o meu próprio esforço, tá? Não vou esperar, ninguém tá me dizendo, faça isso, faça aquilo, eu procuro fazer e vou atrás e consigo, galera, tá bom? Então, é o seguinte, não espere, coleguinha, ah, vamos treinar aí, o coleguinha, não, não vou hoje, aí você não vai. Cara, faz tua parte, velho, faz tua parte. Eu, quando eu comecei a treinar o sandalbox chinês, eu viajava 100km pra treinar. Tem cara que mora aqui na cidade e não vem, porque ele diz que o bairro é longe. É brincadeira mesmo, tá certo? Então, eu viajava 100km pra ir, 100km pra voltar, tá bom? Então, eu saí da minha cidade pra Petrolina pra treinar. Então, galera, é brincadeira, né, velho? Galera, então é isso. A ideia de você ficar mais forte é alimentação saudável. Se você não sabe se alimentar saudável, não sabe como é que você deve se alimentar, procura uma ajuda nutricional. Procura um profissional na área de nutrição, tá? Se não sabe como é que faz os exercícios corretamente, procura um profissional de educação física que entenda da área desportiva, tá bom? E aí, galera, através das orientações e da sua persistência, você vai conseguir, sim, ser uma pessoa mais forte, mais firme, mais definido, entendeu? Vai ganhar mais confiança e você vai ganhar explosão com isso, tá? Vai ganhar força com isso, tá certo? Eu já tive que ter uns 67kg e eu lembro que eu, uma vez, peguei um aluno meu, coloquei nas costas, o cara tinha 130kg. E aí, na técnica bombeiro, né? Então o cara diz, poxa, meu irmão, como é que um magrinho desse consegue? Cara, técnica com um pouquinho de força, tá bom? Então, galera, era isso que eu tenho que passar pra vocês aqui, tá bom? Deixa aí os comentários de vocês, deixa o like, tá certo? Diz aí o que vocês acharam aí dessas dicas, se ajudou vocês. Mas lembrem que a ideia é persistência, determinação, foco. Sem isso, galera, não vai conseguir. Não é em três meses, não é em seis meses, não é em um ano que você vai ficar super top, tá certo? Em um ano você já consegue alcançar metas, sim. Sim, mas é uma coisa, se livra do cigarro, se livra do álcool, se livra dessas coisas aí que só vão atrapalhar, galera, e trazer lixo pra sua cabeça e seu corpo, tá certo? Então, galera, espero que realmente vocês tenham curtido, tá bom? Estou querendo fazer uma live aí, não sei como, mas dá uma ideia interessante de fazer, o que vocês acham? Tamo junto, galera, até a próxima, sandar, like!